Levanta a voz. Mara Ribeiro já Levanta a voz. Fiz alguns trabalhos fechados assim, né? Cláudio Alves que tá aqui comigo também fez. Grande Cláudio. Grande, né? Literalmente. Cláudio fez comigo. Lens Salvara, a gente fez lá. E também fizemos na Gamboa. Carna Gamboa, ali. Próximo ao Morro de São Paulo. Muita gente, né? Foi muito bacana. Graças a Deus. Galera boa demais. E a gente só tem que agradecer a Deus sempre. Pedir pra galera, com certeza, pra se inscrever no meu canal do YouTube. Me dar essa moral, né? Pronto, claro. Sempre importante. Claro que sim. Agora, coisa nova. O que é que tem por aí? Ah, tem vários projetos novos. Porque agora terminou o carnaval, né, minha gente? São João chegou. Ô, glória a Deus. Não sei pra vocês, Itajaí, mas pra mim. Não, mas aqui a gente não para também, não. Melhor época do ano. Vem aí, estúdio novo da Andaiá FM. Você já está convidado aí pra nos prestigiar no dia da inauguração. Estarei aqui, com certeza. Não marcamos a data ainda, mas é agora pro mês de março, aniversário da rádio. Com certeza tem muitas novidades. E você vai estar aqui abrilhantando também o nosso novo ambiente. Ah, maravilhoso. Eu já tô sabendo. Edilson tava ali conversando comigo. Eu digo, hum, o negócio vai ficar top. Vai ter até cafezinho. Aí, lacrou. Mandar um beijo pro meu fã-clube que tá se escutando. A gente agora nessa manhã. Pedir desculpas também, né, pela voz meio rouca. Porque sem dormir é complicado, né, gente? Mas vocês entendem isso. Dá pra fazer uma capelinha pra gente aí? Oxê, Cláudio. Vamos fazer aquela do Mano Valtem? Essa música tá estouradona. E ontem a galera cantou geral, viu? Foi bom demais. A energia boa demais ontem. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a bebida e a butina e tudo mais. Mas não adianta você mudar. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Quer saber? Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser pião, de ouvir modão, meu violão. Não deixo não. Não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não. Não deixo não. Largar de ser vaqueiro, eu vi forró e eu vi modão. Não deixo não. Não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Tá aí, Mara Ribeiro. Eu concordo. Olha o que faço aqui no nosso Levante a Voz especial de sábado. Adoro, bebê. É, que maravilha. Pra falar com a gente, o que, Cid, né? Olha, a Eunice está mandando um beijo pra você, Mara. Lá na UBS 2. Ah, obrigadão, meu amor. Deus abençoe. UBS 2 é minha área, né? Sou nascida e criada na Salgadeira, ali próximo. E com certeza a minha família inteira e a galera de lá tá curtindo a gente. Beijão pra você, Eunice. Olha. E foi lá que você descobriu que ia ser cantora? Rapaz, Itajaí, penso que na escola, desde pequena, tudo que havia, tipo, arte, eu tava no meio. E claro que eu sempre me destacava cantando, ou dançando, ou atuando, alguma coisa, sabe? Sempre tava aprontando, né? Sempre, sempre, sempre. Sempre amei cantar e agradecer a Deus todos os dias pelo dom que ele me deu, que eu amo demais fazer o que eu faço, né? Mesmo aqui na nossa cidade sendo muito difícil a gente viver como artista independente, porque todo mundo sabe que Mara Ribeiro é produtora dela mesma, é empresária dela mesma. É torcedora dela mesma também, né? Com certeza. Eleitora dela mesma. Eu tenho que agradecer a Deus, o meu público, a vocês, né? Que tá sempre aqui com a gente. O importante é pensar positivo, né? Sempre. É pensar que sempre vai dar certo. E eu adoro o que eu faço demais. Olha. Graças a Deus, olha aí. E como foi assim a sua primeira apresentação, profissionalmente falando? Ave, meu tremigo, uma vara verde. Pense. Onde foi? Misericórdia. Foi um aniversário de 15 anos aqui na Congregação Mariana. Nunca vou esquecer. A minha amiga, Thaís, eu fiz o aniversário dela, esposa de Bruno. A gente se fala até hoje. Hoje foi a minha primeira apresentação com o saudoso André, né? Que André, André é cachaça, lembra? Uhum. Isso. Ele era novinho ainda. Ele, Elber, teve uma outra pessoa também que eu não lembro exatamente, não vou mentir, porque também são 18 anos, né, gente? É muita coisa, né? É muito tempo, tá, Jair? Mas tô aqui até hoje. Junto a 18 mais 15, mas deixa quieto. Isso aí é outra história, né? Né? Abafa. Quero aproveitar a oportunidade pra convidar toda a galera pro dia 11, tá na Cavalgada Campo Verde, vai estar euzinha lá, claro, vai ser massa. Mara Ribeiro, Ranejas. Vai cantar em cima do cavalo ou não, né? Amigo, não, não, não. De repente até pra dar uma brilhantada, vamos fazer algo diferente em cima do palco, né? Quem sabe? Já pensou, Sidney? Olha. Você entrando triunfal em cima do alazão, hein? Eu lá de Amazônia. Adoro beber. Olha, Jorge H também tá te ouvindo, viu? É, rapaz, Jorge H. É sério? Ô, sumido, Jorge H. Beijão, amigo, pra você e pra sua família. Pensei até que Jorge H. não fosse aparecer mais por esses dias, rapaz. Mas tudo bem. Alô, Jorge. Gente, eu nunca mais o vi, não, viu? Gosto dele. Depois do último final de semana, ele ficou um pouco... Contrariado. Contrariado, né? Ai, meu Deus, já senti o drama que foi. Quando ele fica contrariado, ele some. Ele só faz parte, né, Conça? Bom, mas Mara, aí como a gente tava falando, né, sobre os novos trabalhos, quando é que tem disco novo aí pra sair do forro? Isso, isso aí, já tem música minha, né, e eu vou querer lançar aqui, hein, na primeira mão, com certeza. Fazemos questão. Com videoclipe, um projeto bem bacana, um ano diferente pra mim. Tô falando que é um ano que eu escolhi pra ser o ano D, porque são muitas dificuldades e assim, a gente, como eu disse, né, a gente que é independente é muito complicado. Mas eu vou conseguir, a gente tá trabalhando pra isso, fazer videoclipe, música nova, CD novo, quero mandar um grande beijo pra Petão, musicólogo, que é nosso diretor, meu amigo, parceiro. Você está compondo também? Com certeza. Adoro beber. Quer que você... Várias. Em que você se inspira pra compor? Adivinha? Mulher romântica, apaixonada, sofrente. Sou eu toda. Não tem jeito, pô. Eu posso ir pra outras vertentes. Dá pra compor uma música aí, olhando pra cima, né, Silva? Esse rapaz aqui, simpaticíssimo. Amigo, eu prefiro não comentar. Bora. Oi. O advogado, doutor Heldo, também tá te ouvindo aí, viu? Alô, amigo Heldo. Heldo ontem tava lá curtindo, né, quero mandar um grande beijo pra ele, nossos parceiros também na Cavalgara Campo Verde, mandar um beijão pra Betão, vai ser muito massa. Saunha Pintada, Mara Ribeiro, Raneixas, Valvaqueiro e também meu parceiro Everaldo Garapa. Ontem não falta mais nada. Vai ser top, viu, gente? Dia 11, todo mundo convidado. Como é que tá você aí nessa sintonia com o seu público? Qual é a participação que você tem do público nas suas redes sociais? É mais a turma adolescente, a turma da melhor idade, é o intermediário? Como é que tá? Todos os dias eu me surpreendo mais, porque assim, eu tenho um fã-clube que é uma galera jovem assim, né? Tipo da idade da minha filha, minha filha tem 16 anos, então tipo de 16 a 20 e poucos anos. Já tem uma outra galera que é no mesmo nível de idade que eu. Eu tenho 34, né? Mas a mãe tá com cara de 15. Não conta ninguém não, gente, meu Deus. Ontem eu tinha 15, tá já aí? Passa muito rápido. E aí assim, tem pessoas de mais idade e também tem crianças que me adoram, sabe? Graças a Deus, o meu público é geral, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. É taliamente eclético, não é isso? Isso. E vale ressaltar isso, tá já aí? Porque assim, hoje a vertente que eu represento é o Arrocha Sertanejo, justamente porque no nosso país teve essa mudança geral, assim, mas 18 anos de carreira nós são 18 dias e quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que eu sou uma artista eclética e já interpretei muitas coisas e adoro cantar muita coisa boa que a gente tem na nossa música. Além da sofrência, o que é que você, se fosse fazer um show diferenciado hoje, qual é a tendência que você usaria pra fazer um momento intimista, algo do tipo, um show diferente dentro da sua carreira? Ai, amigo, detalhe, eu poderia fazer tanta coisa. Cantar um inspirado aí num cantor internacional ou num cantor de MPB consagrado, né? Ah tá, a gente vai fazer essa música, olha, tipo, dentro da nossa MPB eu gosto de vários artistas, todo mundo sabe que eu adoro Ocione, adoro Ana Carolina, adoro Maria Bethânia, as Marias, enfim, né? As Marias são indiscutíveis, mas a Marrom interpreta essa música aí que eu gosto demais. Alô, Júnior Batista, que tá me ouvindo, beijão pra você, viu? Manda um beijo pra Silbernardo, que interpreta essa música muito bem também. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo a zambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo a zambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar De samba pra gente samba Quando a Alcione nunca usava peruca, rapaz Menino babado, você me lembra Alcione revelou pra o público brasileiro Que ela usava peruca num programa do Fantástico Arrasou, verdade Tirou a peruca assim, sacudiu a cabeleira Aí desceu aquele dread maravilhoso Top das galáxias Ela usava o cabelo curtinho Quem já viu as capas dos primeiros LPs da Alcione Eu tenho todos E essa música aí não deixa o samba morrer Sensacional Me arrepiei agora, viu Adoro bebê Bom, 8 e 8 Vamos fazer aqui um rápido intervalo Mas tem ouvinte aí, Cid Olha, o pessoal aqui na live acompanhando a nossa programação Júlio Negrão, também o Jongão E o Robson Alô meninos, obrigada amores pelo carinho Deus abençoe, viu E apareçam, tamo junto sempre Muito bem Vamos fazer um intervalo Com esse beijê maravilhoso aqui De Mara Ribeiro Pra chamar os nossos patrocinadores Manda ver Vamos lá Essa tá estourada, né? Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu pé gritando Fica por conta da galera aí E toda vez E toda vez Oi Eu vou responder só oi Com meu pé gritando Rafa, essas três palavrinhas tem um poder, né? Entre só ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Como é que eu vou olhar a sua boca e não poder? Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Ei, sofrência! É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu pé gritando Mas já comecei em bastada Não posso mais dizer que eu Lasquei-me Oi Eu vou responder só oi Com meu pé gritando Te amo Aí Mara Ribeiro Você ficou com inveja desse médio grave aí E eu também Rapaz Que beleza Se não for assim de manhã não sai não Não sai não né Ei Marília Mendonça Não sei não Ela veio pra compor Pra fazer o povo beber mesmo e sofrer Porque eu sou uma vítima Só vim me desculpar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Já faz um tempo me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Alô meu padrinho Luiz Que tá me ouvindo Dindo E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Graças a Deus na minha cidade Todo mundo me respeita Pelo menos que eu saiba Obrigada pelo carinho gente Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Eu acho é graça viu Pois é Mara Ribeiro Ao vivo e a cores Aqui no Levante a Voz Especial de sábado Sempre com muita música Muita alegria Mara Oi Prazerzaço ter você Sempre aqui com a gente Eu que digo isso Eu que digo isso Deus abençoe você Itajaí Isso pra família Toda família da FM Que sempre nos abraça Com muito carinho Antes de você Dizer até logo Diz aí como é que tá Sua agenda E o telefone pra contrato Gente por favor Me segue no meu Instagram Mara Ribeiro C A galera já sabe disso Mara Ribeiro C Minha fanpage no Facebook Mara Ribeiro Artista Meu canal do Youtube Minha gente Lá tem vários vídeos Certo? Você pode ir lá curtir E também tem um contato lá No Mara Ribeiro Oficial No Youtube Você pode se inscrever E também No meu site Lá tem tudinho Tem fotos Vídeos Contatos Álbuns Da gente Mara Ribeiro Ponto net É muito fácil Muito fácil mesmo E o número 75981419813 Olha aí Mara Ribeiro Muito obrigado pela sua presença Que você continue Eu que agradeço Essa energia contagiante Essa pessoa iluminada que você é Amém amém E levando o nome de Santo Antônio Saudade de tu Um beijão Um beijão pra você E pra sua família Que eu adoro todo mundo Que beleza A Imara Ribeiro Esteve conosco mais uma vez Aqui ao vivo Em nosso programa Levante a voz